Vamos conversar nesse vídeo sobre 5 atitudes de quem nunca vai prosperar na vida. 5 atitudes. Eu converso muito aqui com vocês sobre mentalidade e tal, às vezes fica uma coisa meio abstrata, né? Vamos falar de coisa prática aqui, beleza? Antes, um recado, hoje é o último dia para você se inscrever na mentoria Mensageiro Próspero pela condição especial, recebendo dois bônus incríveis, tá? Veja todos os detalhes aqui, se você não viu ainda, se você já viu, não se inscreveu, se inscreva. Hoje é o último dia para isso, beleza? Vamos lá, então. 5 atitudes de quem nunca vai prosperar na vida. A primeira atitude, e eu acredito que a mais, assim, a que mais se vê, é a falta de autorresponsabilidade. Eu diria que esse é a atitude número 1. Aqui estou falando de atitude mesmo, não falando de pensamentos, não. De atitude, né? A atitude de não ser autorresponsável. A atitude de colocar a culpa nos outros. Ah, estou sem... É, mas é porque o Bolsonaro, é porque o Lula, não sei o quê, é porque não sei quem fez não sei o quê, é porque minha mãe, meu pai, minha tia, meu filho. Nunca a responsabilidade é sua. Quem prospera na vida tem 100% de autorresponsabilidade. Fala, não tá bom, a culpa é minha. Tá bom, a responsabilidade é minha também, tá? Não tem também que ter... Ah, não, mas... Cara, você tá conseguindo, tá? Tá legal? Você tem o mérito. O mérito é seu, tá? Então, falta de autorresponsabilidade, eu diria que é a primeira e é uma coisa que a gente mais vê, né? Especialmente, a gente tá chegando aí próximo, né? A decisões políticas e tudo mais. Você vê as pessoas tudo procurando, sabe? Procurando a solução. Procurando... Deixa eu ver esse aqui. Cara, a solução tá em você, tá? Não importa o governo que tiver, qualquer coisa que acontecer. Se você for vitimista, se você não tiver autorresponsabilidade, pode vir... Vamos dar um exemplo. Pode vir Jesus governar aqui que não... Sabe? Não adiantaria, tá? Então, a primeira atitude é não ser autorresponsável. Segunda atitude, e atitude prática, é não controlar bem suas finanças. Não controlar bem suas finanças. Primeiro, se você estiver ouvindo um barulho aí, é porque tem um vizinho aqui em obras, tá? Então, não repare. Não controlar bem as finanças. Uma atitude prática de quem realmente não vai prosperar. E aí, o que é interessante nessa questão de controlar as finanças? Muita gente ainda tem o pensamento inacreditável de assim, olha... Ah, eu não tenho como eu controlar porque eu ganho muito pouco, tá? E eu te digo, se você ganha pouco, aí que você tem que controlar mesmo, tá? E controlar as finanças não quer dizer que você tem que saber os centavos. Não quer dizer que você vai viver uma vida regrada. Mas sim que você vai saber pra onde o seu dinheiro vai, o quanto dinheiro você tem, o que você pode fazer com o dinheiro que sobrar, porque quem controla o dinheiro sobra, tá? Sem essa atitude você não vai conseguir, tá? E esse pensamento, né? De, ah, eu preciso ter mais dinheiro pra ir sim controlar, é a comparação que eu normalmente faço, né? É como a pessoa quiser emagrecer e ela falar assim, ah, eu vou... Primeiro eu vou emagrecer e depois eu começo a fazer dieta, depois eu começo a fazer exercício. Não faz o menor sentido, tá? Então, uma pergunta bem direta, senhora, com relação a isso. Você sabe pra onde vai o seu dinheiro? Chega o final do mês. Você sabe exatamente, fala assim, ah, isso aqui foi pra isso, isso foi pra aquilo, isso foi pra aquilo outro. Se a resposta é não, você não vai prosperar. Se você, por acaso, começar a ganhar mais, você vai gastar mais e não vai conseguir ter, né, dinheiro guardado, que é uma das coisas de quem, uma coisa clara de quem prospera, tá? Então, segunda atitude, não saber administrar o seu dinheiro. Terceira atitude, reclamar por falta de dinheiro. Reclamar por falta de dinheiro. Nossa, não tem dinheiro pra isso, não tem dinheiro pra aquilo, tá tudo muito difícil. Se você tem essa atitude de reclamar, o que que você está fazendo? Você está chamando mais. É aquilo que a gente mais conversa aqui, aquilo que você emana volta. Se você está reclamando, o que que você está exalando? Você está exalando escassez, você está exalando dificuldade. Exalou escassez, exalou dificuldade? Mais escassez, mais dificuldade. Então, não reclame por falta de dinheiro. E aí, o que você deve fazer é o oposto disso, tá? É agradecer, colocar na sua mente que você já tem dinheiro. A gente conversa sobre isso em outros vídeos, né? Quarta atitude, se identificar com a pobreza. Isso tem relação com esse terceiro que eu mencionei aqui, de reclamar. Mas esse é o mais, ele é uma coisa aí mais interna mesmo, tá? Que é o sentir eu sou pobre. Enquanto você se identificar com a pobreza, você vai ser pobre. Enquanto você se identificar com a pobreza, você será pobre. Então, tira qualquer benefício relacionado à pobreza, qualquer, sabe, qualquer... Ah, que os pobres são mais felizes, que os pobres... Cara, tira e esquece tudo isso. E tire, eu falo, tira a roupa de pobre. O que que é a roupa de pobre? É exatamente essa identificação. Enquanto você se identificar com isso, você vai ser. E quinta atitude, trocar tempo por dinheiro. Quem troca tempo por dinheiro não prospera. Isso aí, isso de trocar tempo por dinheiro, já passou nessa época. Já passou. Ou seja, se para ganhar mais você precisa trabalhar mais, isso é um problema. Por quê? Tem um limite. Chega um ponto que você não consegue trabalhar mais. E uma das premissas relacionadas à prosperidade é você não ter um teto. Você não ter um teto. Para você não ter um teto, você tem que ganhar dinheiro de forma escalável. Ou seja, que o quanto você ganha não esteja diretamente relacionado à quantidade de tempo que você trabalha. Então, quinta atitude, trocar tempo por dinheiro. Vou fazer um breve resumo aqui, até pegar a cola aqui, olha. Não ser autoresponsável, não controlar bem as finanças, reclamar por falta de dinheiro, se identificar com a pobreza, trocar tempo por dinheiro. Cinco atitudes de quem nunca vai prosperar. Falando especialmente de trocar tempo por dinheiro. Se você realmente não quer fazer isso, mas não sabe como, conheça aqui. Tem um link aqui abaixo. Conheça a mentoria Mensageiro Próximo. Você vai ver uma forma de ganhar dinheiro de forma escalável, tendo total acompanhamento para isso. Clica aqui para ver todos os detalhes. Se fez sentido essa conversa, deixe um comentário aqui, dá um like no vídeo também se fez sentido. Gosto muito de saber o que você pensa sobre a nossa conversa. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.